Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Esse som é muito orgásmico, cara, eu não canso de ouvir ele. Olha, eu realmente acho que hoje vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando esse jogo por completo. Eu acredito que talvez eu só tenha jogado a primeira fase numa live passada, velho, faz muito tempo, muito tempo. Mas esse jogo é genial, velho. Para mim é um dos jogos mais deliciosos em todos os sentidos. Gráficos bons, controles bons, música boa, diversão nível 11 barra 10, tá ligado? Então, isso aqui é sensacional, velho. Esse jogo é genial demais. E esse jogo é feito pela empresa Toys for Bob, inclusive, hein? Toys for Bob é uma empresa muito conhecida aí por fazer diversos jogos bacanas. E, obviamente, é da Disney, né? Esse jogo é baseado no filme do 102 Dálmatas, né? Tanto que tem personagens do filme, do filme de live action, que eu quero dizer, eles estão no jogo, tá ligado? Ai, Jesus, que saudade dessas pintas, mano! Cuceta, velho. Bom, eu não tenho por que ligar a vibração, porque o controle não funciona na vibração, então vamos continuar sem mais delongas aqui. New game, o bagulho já é louco. Dá arrepio mesmo, né, Lucas? Dá arrepio mesmo essas aberturas. Vamos ver a primeira cutscene e entender a história, então. Vamos lá para as aventuras de Thunderbolt em espécie! Depois dessas palavras do nosso sponsor. Não é outro comercial. Ei, Oddball, vamos procurar por píra-trese no jardim. Ei, Beto, mas Domino, você acha que vai estar ok com a mãe? Sim, sem sujeito. Mas agora, vamos voltar de suas ruas. O que poderia acontecer? Vai ser 100%? Vai ser 100% sim, Restart. Nossa, é uma boneca da Cruella, velho. Um boneca da Cruella. Bicha fé do demônio. Eu estou ruindo. Ruindo, eu digo. Minhas ruas, minhas maravilhosas, maravilhosas, ruas. Eles estão vendendo pior do que Brasso Sprouts. Não se preocupe, Sr. Deville. Eu tenho certeza que esse novo vai ser um grande hito. Não, ful. Não pode ver? Eu nasci para ver algo mais feio do que isso, na moral, velho. E temos que eliminar essa competição. Estamos na Disney hoje, velho. Não há mais outra coisa. Professor Farsboom, saia sua cabeça fora do seu programa de animação e responde o telefone. Sim, Cruella, minha querida? Ué? Que voz é essa, bicho? Minha high-tech high-tech, inicia o plano B. Eu vi esse... Anunciaram o primeiro pôster do live-action do Aladdin. Está muito bonito, velho. Aquela lâmpada lá está cremosa, velho. Olha, Dix-Dick. Há uma bola estranha e o domino. Pelo menos eles ainda estão aqui. Escute, está vindo na TV agora. E todos os índios de todo tipo estão vantando sem um traço. Scott & Yard está agora no caso e... Ah, eu só não acredito. Nosso papo está... Vindo. É aquele horrid Cruella de Vil do Dorote. Eu só sei. Mas... O que podemos fazer, caro? Eu vou te dizer o que podemos fazer. Vamos lá para aquela futebol do pôster do pôster, nos pôsteres de volta e vamos sair com ela de vez em vez em vez em vez em vez. Você está certo, Dix-Dick. Oh, eu poderia apenas lutar com aquela mulher. Agora, Oddball e Domino, vocês pôsteres de volta aqui. Cuidado de nossos humanos enquanto vamos embora e não se preocupe. Obrigado, Mal. Valeu pela coquinha, mano. Então, você quer ficar aqui e ser bom? Ou você quer ir para salvar a nossa família? Minhas pensões são exatamente, filha. Vamos lá! Eu gosto das duas, mas eu acho que eu tenho um pouco mais de história com live action, tá ligado? Não sei porquê. Enfim, galera, esse jogo tem várias fases, tá ligado? Tem a Regent's Park, Toy Story. Eu sempre achava que era Toy Story escrito errado, mas não, é uma loja de brinquedo. Piccadilly, Big Ben, Cruella 1, que é o chefe, todas as Cruellas são chefes aqui, ó. Royal Museum, The Underground, Carnival, Lumber Mill, Cruella 2, Countryside, Barnyard, Ice Festival, Ancient Castle, Cruella 3 e tem mais. Spooky Forest, Ed Maze, Devil Manor, Toy Factory, que é a última fase, e Cruella 4, que é o último chefe. É fase pra caceta, tá ligado? Tem muita fase no jogo. Além das fases, tem os minigames também, se a gente apertar pra cima. E os stickers, que eu vou explicar logo menos pra que serve, tá ligado? Mas vamos começar indo na primeira fase, depois eu mostro o restante das coisas aí. Obviamente, eu acredito que a gente não vai zerar isso em uma live só, mas como isso aqui será em partes, não tem problema, tá ligado? Olá, papai. Nome é Waddlesworth. Bem-vindo ao Regent's Park. Olá, Waddlesworth. Esse é o papagaio do filme lá, ó. Do Levi Atchon. Sim, Cruella Deville tem enviado um armário de robóticos para capturar todos os pets na Inglaterra. Mas por que? O que ela vai fazer com eles? Os robóticos estão colocando os pets em crates, como esse, e levando-os para Cruella's Toy Factory, fora da Inglaterra. Você vai ver com eles? É, claro. Os robóticos são perigos se você não está cuidadoso, mas eles são muito pobremente feitos. E o que eu vou fazer com eles vão destruir essas eletrônicas baratas. O que é que meus irmãos e irmãs estão caindo em crates? Bom, GG, galera. Então, agora a gente começa o jogo aqui, ó. Tá ligado? É, vou ensinar para vocês a mecânica do jogo. Só primeiro me falem, o áudio tá bom, assim? Não tá muito alto, não tá muito baixo, tá de boa? Inclusive, vou até deixar o fone assim. Pelo menos eu consigo acompanhar e falar melhor aqui. Eu espero que seja tudo certo aqui, ó. Deixa eu pausar aqui para vocês verem mais ou menos o hub. Obrigado aí, Gabriel. Tamo junto, mano. Valeu, mano. É nóis. Ah, então, o que que acontece, galera? Esse hubzinho que vocês estão vendo aí é o seguinte. Tem a quantidade de ossos na fase. Tem os filhotes presos, os dálmatas que a gente tem que salvar. Ali embaixo a nossa vida. E, além disso, também tem stickers. Já vou explicar para vocês o que serve, tá ligado? Então, os controles aqui são bem simples, ó. R2, L2, você muda a câmera. No quadrado, você late, que é o seu ataque principal. Se você apertar o bolinha... Desculpa, não é a bolinha. Se você apertar o triângulo, ele dá um spin dash e dá uma mueta, tá ligado? Ele vira o Sonic e dá um spin dash. E essa, provavelmente, vai ser a forma que a gente mais vai fazer para se locomover. Tá ligado? Vamos lá. Galera, para quem está dando problema na live, deem um... Eu não quero falar com você de novo, gente. Para quem está dando problema na live, deem um F5 aqui, porque aqui está rodando de boa, galera. Mas, então, é... Manos, isso aqui... Esse ataque aqui é o ataque mais útil, de longe, tá ligado? Dá para você usar no ar, dá para dar um mortal, dá para você acelerar muito. Então, isso aqui vai ser uma delícia. E o bolinha, se você segura, você fareja o chão e você consegue caçar ossos. Porque, como você vê, agora tem ossos que estão, tipo, ao ar livre, ó. Você começa a farejar e você acha os ossos aqui, ó. Então, tipo, eu estou achando aqui, mas, ao mesmo tempo, eu posso farejar e achar alguns ossos enterrados também. E essa vai ser a parte treta do jogo, porque tem uns ossos que estão nos lugares muito malditos, tá ligado? Aqui, ó. GG. Ali tem o filhote, eu já vou salvar. Mano, Maltini, obrigado, mano. Tamo junto. Ah, esqueci um detalhe. Se você apertar o Select, você inverte o filhote. Cara, essa é a seleção de personagem mais dinâmica e foda que eu já vi, na moral, velho. Você pode inverter a qualquer momento, até no ar, tá ligado? Olha que delícia, ó. Eu estou rodando no ar, tipo, você inverte, inverte, sem problema nenhum, velho. É basicamente outra skin, tá ligado? Você pode escolher entre o filhote normal e a filhote sem pintas. Eu esqueci o nome dela no filme, desculpa, gente. Faz muito tempo que eu não vejo esse filme. Mas é muito legal. Esse jogo, ele lembra muito Spyro, inclusive. Eu acho que é inspirado no... É, acho não. Esse jogo é inspirado em Spyro e no jogo nesse gênero aí, tipo, Mario 64 e tudo mais. O que você quer? 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 Obrigado, Hugo Neves. Salve aí pra você, YouTube Léo. Valeu, mano. É... O que acontece aqui, galera? É... Em cada fase... Ah, detalhe, vocês perceberam que são brinquedos dos inimigos, tá? Então aqui não tem nenhum ataque de la muerte, não, literalmente, que você vai matar pessoas. Algumas pessoas você vai ferir muito, mas você não vai matar ninguém, não. Só brinquedo que você vai quebrar, tá ligado? Sempre que você quebrar brinquedo, normalmente libera alguns ossos, tá ligado? Então você já vai lá e pega. E o que que acontece, gente? Também tem uma parada também que a gente pega em todas as fases, que eu acho que são 5 ou 6 por fase. Tá vendo essa pomba? Essa pomba aqui, eu lembro que a gente tem que atrair pra algum lugar pra pegar um sticker secreto. Stickers são os adesivos que a gente vai coletando ao longo do jogo, tá ligado? Ah, não, seu puta. Falou. Stickers são adesivos que a gente vai coletando fazendo certas coisas no jogo. Então se a gente pega todos os ossos, a gente pega um sticker... Vai, pomba, para de pegar na parede. A gente pega um sticker, se a gente faz certas coisas a gente também pega. Eu vou fazer uma agora aqui. Fazer a dança das pombas aqui. Tem uns objetivos secretos, basicamente nada a ver, mas que te dão stickers, isso é importante. Aí, ó, já pegamos um sticker. Se a gente salva todos os filhotes, a gente também pega, então o bagulho é maravilhoso. Ah, talvez algum dia, Animes Extreme, talvez algum dia a gente jogue o pokémonzinho aí, né? Valeu aí, Pedro, pela coquinha, tamo junto. Que sede. Calma. Acho que dá pra rolar pra cima, né? Dá, dá pra rolar pra cima, velho. Os bichos são tão hardcore, velho, que eles rolam pra cima de uma cachoeira que desce, velho. E aí é louco, mano. Agora eu lembro que tem alguma coisa por aqui. Ó, não. Aqui, ah, o papagaio, eles são checkpoints e são savepoints também. Então, se a gente precisar sair da fase, a gente pode chegar e salvar neles aqui, ó. Apertando o bolinho. Acesso o memory card. Save game. Gente, isso vai ser safe, ó. 0%, mano. Vai demorar pra gente chegar até 5%, isso eu garanto pra vocês. Mas a aventura vai valer a pena. Tem fases muito diferentes e muito legais, gente. Vocês não fazem ideia. As fases desse jogo são muito boas. Ah, aqui, ó. Já dá pra pegar outro objetivo aqui, ó. Primeiro, ó. Esses ícones são vidas, tá? Antes que eu me esqueço. E esse aqui é um dos vilões do filme, tá ligado? É engraçado que esse vilão, ele é literalmente o mesmo do desenho. Apesar de ele também aparecer no filme. Mas os gráficos aqui são do desenho. Eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome de todo mundo aqui. Eles, você tem que atrair pra cá, ó. Já jogou Apescape poucas vezes, Lucas. Poucas vezes eu joguei Apescape, mas já joguei, sim. Os controles daquele jogo são engraçados, né? O analógico... Nossa, gente. Engraçado os controles daquele jogo, ó. Você atrai o cara até aqui, ó. E ele vai se lascar. Tem que deixar ele tonto. Ah, o jogo já faz isso. Ah, olhe para o seu neto. Estou procurando, estou procurando. Uau! Isso deveria fazer. Tudo bem, você. É, Gaspar, bem lembrado. Obrigado, Lucas. É o Gaspar esse. E agora, para o Coupe de Grossi. Se foderam. Não fez isso. Já era. Eu acho que o Jack esqueceu o ponto. No final... Eu vou fazer o seguinte, eu vou com esse filhote aqui que eu estou mais acostumado a jogar com ele. Vamos lá. Tem como fazer mais alguma coisa aqui? A gente tem que falar com ele também. Eu tenho que dar uma nossa. Engraçado que eu cortei a cutscene e o bicho ainda está falando. Demônio. Tá, vambora então. Vamos pegar nós dele. Eu acho que depois da primeira fase já dá para entrar em cálculo, galera, se tiver alguém online aí. Porque basicamente todas as fases funcionam da mesma maneira. Só que são objetivos diferentes, tá ligado? Obviamente. E são locais também em ambientes muito diferentes. Então isso vai ser bem bacana. Mas dá para a gente ficar em cálculo, não tem problema nenhum. Vou descer aqui. Acho que aqui tem alguma coisa para cavar. Para mim, o mais chato são os ossos que você tem que cavar. E você tem que segurar a bolinha nessas horas, você não pode soltar. Você pode dar uma soltada rápida e colocar o dedo depois no botão. Vou pegar a ferro de todo mundo. Acho que a nossa está lá no final da fase. Beleza, pegando bastante osso. Agora eu vou subir. Nossa, não precisa nem pular para subir. Vai, filho. Vai. Beleza, peguei. Peguei. Aqui, esse 102 aqui, ele já é o final da fase, tá ligado? Então a gente já poderia entrar. Se a gente chegar perto, a gente já automaticamente ganha um sticker. Porque chegou no final, você ganha um automaticamente. Nossa. Deixa eu vou longe, velho. É importante vocês derrotarem todos os inimigos do jogo. Porque como vocês viram aí, tem inimigo que libera a porta, essas coisas. Então é importante isso. O mundo do cenário muda tudo, Daniel. Muda tudo, mano. Bom, peguei a nós aqui. Nós me lembra a nova onda do Imperador. Não sei porquê. Aqui, ó. Tem um ossinho para cavar. A gente vai pegar bastante osso quando devolver a nós, porque eu acho que aparece um monte aqui. Tá, tá ligado. Tamo junto. Beleza. Vamos comer tudo, Jesus. Tá, vamos ver agora onde que estão os outros. Eu não lembro se são 99 ossos ou se são 100, mas é uma das duas quantidades. Só pra vocês seguirem a seta. E tem fase que é enorme, velho. Tem fase que você vai chegar num lado da fase e você vai parejar osso lá pro começo, velho. Então, é bom a gente sempre ficar de olho nisso, velho. Vamos lá. É, falta um ainda. Falta um ossinho aqui. Opa. Se a seta some, é só você farejar de novo que não tem crise. Se você ver que o bagulho vai reto, você pode até rodar em cima dos bagulhos, mas é meio fácil de você perder, tá ligado? Tô rolando na seta, segurando bolinha ainda. Não tem problema. Já acelera um pouco o passo. GG. Pegamos tudo. Acho que salvamos todos os dálmatos, né? Sem esquecer nenhum. Acho que não esquecemos nada. Vambora, então. Eu acho que não, pelo menos não. Beleza, vamos sair da fase, então. Aí você entra pra um portal do Beelzebue e vai embora. Simplesmente assim, velho. Vamos salvar e vamos ver quantos porcento. 5%. E olha que eu peguei tudo numa fase. Vocês veem que é bastante coisa pra fazer, mano. É bastante coisa, mano. Toy Story, segunda fase do jogo. Nossa, esse é o do primeiro filme. Aham. Eu sou o Sgt. Tibbs. E eu fui enviado para te ajudar a salvar seus irmãos e irmãs e procurar a Cruella de Vil. E o que você sabe dessa Cruella? Bem, vamos dizer que eu fiz uma batalha com a Cruella. Ah, ele até referenciou o primeiro filme. Tá, eu tinha um pouco de medo dessa fase por conta desses posters aqui, desse bonecão, velho. Porque esse boneco você precisa dar 3 hits neles, velho. Ah, eu adoro a mosca dessa fase. Mas é muito brisa, velho. Deixa eu ver se eu coloco a galera aqui na calma. Pera aí. Pronto. Valeu aí, Mr. Corujão. Ah, lembra que tem coisa aqui no caixa. Calma. Vai dar mais osso. Quando você vê osso, não encaixa, velho. Pronto, acabou. Vou quebrar essa caixa aqui. Live de Shinomi na próxima. Quem sabe, a gente pode fazer, Hugo. Oxi. Ok. Jogo dos 102 Dálmatas, Golden King. Esse jogo aqui é do Playstation 1, cara. Um dos jogos que eu mais curto, velho. De todos. Jogos mais clássicos pra mim. E eu nunca zerei no canal. Então eu tô zerando pela primeira vez aqui. Esse jogo é muito bom, velho. O que tem disso aqui? Pera aí que eu tô fazendo bosta. Pode. Beleza, pegamos. Seria melhor se eu pudesse mexer a câmera com o analógico. Mas como isso aqui é jogo de Play 1, a gente dá um desconto. Obrigado pelas coquinhas, Hugo Neves. Ué, é muito bom, Golden. Eu recomendo você, mano. Tá, eu vou pular as caixinhas, porque senão vai demorar pra cacete. Aqui a gente escorrega lá e com a boss. Porque Momo foi uma palavra que bloqueou, tá ligado? Porque envolve coisa pesada. Então não deu pra fazer o live de Momo contra o Zen naquele dia. Eu vou ter que descer isso de novo. Tem um trampolim aqui, isso já ajuda. Opa. Aqui é só a gente estourar quatro bolhas, não tem nem segredo. Consegue que as bolhas estão meio fugadas. Pronto. GG. Olha o filhote descendo o balão, velho. Ah, tá. Entendi. Tamo junto, velho? Eu não sei como que os filhotes voltam pra casa assim, mas... Ok. Vou questionar isso. Acho que aqui eu vou por cima, deve ter coisa aqui. Valeu, Pedro, pela coquinha, meu querido. Tamo junto. Ah, esse hambúrguer que eu peguei agora é uma das formas de eu recuperar vida, tá, gente? Então fiquem ligados pra isso aí. Eles têm certas maneiras de você recuperar vida. Vai sim, Golden. Só não daquele jogo específico. Mas aqui não tem problema ter live de terror, não, mano. Bom trabalho! Hum, cadê? Cadê? Imagina. Tá, eu vou tentar pegar aquela vida. Nossa, que agonia, velho. Essa vida é meio bizarra de pegar, mas não é a forma certa de pegar. Eu tô fazendo da forma errada. Eu acho que eu tenho que ir de trem lá, mas eu fico agoniado com a gente pegar agora. Vocês querem ver eu me lascando? É só isso que vocês gostam, né? Só ver eu me lascando. Fora isso, ninguém quer nem saber, né? Sei, sei. Tá, vou descer aqui. Essa vida eu acho que eu vou pegar depois. É, não dá pra pegar agora e eu não vou ficar tentando pegar, não. Vambora. Ô, Zero, se você quiser entrar na Cal, entra aí, mano. Você que sabe. Vou descer qualquer pessoa, uma, não sei se tá aqui na live agora, mas vocês quiseram. É mais divertido, né, seu filho da mãe. Vou lembrar disso, né? Pode deixar. Essa parte me lembra Buzz Lightyear, não sei porquê, velho. Mas lembra pra cacete. Alô? E aí, alô? E aí, Zerinho, beleza? Beleza, preparado? Pra beijar, se toma, mano. Uhum. Beleza? Espero que dê tudo certo, só. Beijar com isso. Inclusive, a gente tem que ver como que a gente vai fazer pra trans... Não, pera, pra gente se encontrar lá, né? Que? Tô bem, cara. Serão preparados pra fazer uma vidjeta? Ah, começou a cobrar. Passei pra dar um oizinho, porque talvez daqui a pouco eu vá dormir já. Ah, fica por aqui, mano. Daqui a pouco eu também vou. Ah, o Gabs, o Pum. O TG. Acho que é só, por enquanto. O Jajão tá ali em cima, talvez ele desça daqui a pouco. Ah, entendi. Hora do minigame com o TG. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ai. Inclusive, eu tenho que editar os vídeos depois, hein, o Puma, que a gente gravou hoje. O vídeo, né? É, eu tenho uns também, mas eu vou editar depois, mano. Eu não vou mexer em nada hoje, não. Ah, eu tenho que editar pra ele ser lançado amanhã no canal do Kras. Ó, Zero, tamo pedindo uma coisinha pra você, que eu não vou nem repetir, porque vai ficar útil. Já sabe, ele dá. Pega. Pega! Ah, véi. Meu Deus, velho. Ah, eu vou ter que fazer uma hora ou outra essa porra aí dessa live, senão. Ah, eu quero. Vai ter que ser com facecam. Agora eu vou exigir facecam. Aqui é facecam. Vai com facecam. Você ficou tão bem na live do Salomão com o facecam. Não, não fiquei, não. Ficou sim. Não, não fiquei, não. Ficou sim. Ficou sim. Não, não. Ficou sim. Sim, sim. Agora, até tu, TG, porra, aí não. Mas eu não tô mentindo. É, são verdades. A gente não mente, é, são verdades. Não, o Puma mente. Tu não, TG, não. Boa! Tá sem crédito. É, por isso que meu bilhete único tá vazio, né? Nossa. O quê? Ah, tem que esperar o trem voltar também. Puta que páreo. O que foi? Não vou nem comentar esse tempo. Porque eu não tô com paciência pra esperar. Então a gente se ela demula bem, né? Não, não, não. Esperem. Não, não, não. Esperei demais. Não, não, não. Esperem. Não, não. Esperei demais. Espera. Vai pro Jekyll. Seu p... O Jekyll remasterizado pra PS4 lá na BGS. Quero ver você fazer um live lá. Sonho. Mas não vai acontecer. Fena que não. Ah, que bosta. Obrigado, eu tô no meu rolê aqui, né? Dá pra virar a câmera, não sabe nem dá pra virar a câmera. Seria da hora se tivesse... Do nada falasse assim que anunciou o Jekyll remaster, velho. Isso seria muito louco. Nossa, eu ia chorar. Eu ia chorar. Eu ia chorar. Quando eu anunciar o remaster do Croc, eu choro. Como assim nunca vai acontecer, né? Como é um tamanho? Eu não vejo como algo muito distante. Croc tem ficado mais popular de um simples pra cá. Não sabe. Não sei aonde. Os dois. Tanto o Croc quanto o Jekyll. Não sei aonde. Ah, eu tô vendo cada vez mais pessoas falando dele. Pessoas assim que eu acompanho. Normalmente pessoas grindas, não brasileiras. Se Bupsy ganhar um retorno, por que os outros também não ganhariam? Só porque é meme? Agora também alta essa questão de remasterizar jogo antigo. Valeu aí, Adalanges. Principalmente plataforma. Adalanges é o Croc ou meu coelhinho? Jazzjack rabbit lá? Coelho, coelho, coelho. Nossa, deveria ter caçado melhor aqui, né? Deve ter um monte de osso. Ah, esguides e esguides. Por que não? Seria no bicha? Ótimo. Se eu entrasse, eu teria que censurar a live, é? Óbvio. Esguides sendo esguides. É. Esguides, só evita um pouco as potarias, mas entra aí se você quiser, velho. Então, se a gente fosse colocar censura automática pra tudo das coisas que a gente falasse, se o esguides só ia falar piiii. É, a voz dele ia se transformar num piiii eterno. Eterno, piiii eterno. Por que não, né? Vou te falar que tem. Tem um... Opa, mano, você viu o que falaram no chat aí? Mano, eu tô jogando o PS4. Sabia que ele ia falar que eu não tava acompanhando. Falaram que tem um carro de Resident Evil 2 na BGS. Ah, eu ouvi umas prints aqui do MyPST no Facebook e do Reveal, eles falaram no stand. Cadê que você já viu spoiler? Tem que saber onde é, porque, mano, eu entrei lá, pode ser qualquer um, velho. Eu vou, vai chegar lá dentro do carro, vai ficar dirigindo meu carro. Eu vou ficar lá dentro do stand, cara, ninguém vai me tirar de lá dentro do stand, não, eu vou jogar Reveal, só depois eu cumprimento o resto do pessoal. Olha que filho da puta, cara. Essa é a prioridade. Olha, amor, eu pulo. Pronto. Puta, pior que aqui tem um papagaio, velho. Ainda bem que não é um piriquito. É um papagaio vermelho. Não, é um piriquito. Não, é um piriquito. Aqui não tem discussão, não. Piriquito. É um piriquito. Eu acho piriquito mais legal. Não, não tem piriquito, não. Aqui é um papagaio, comprovadamente, um papagaio gigante. Ah, mas eu não disse que tem aí, mas eu falei que piriquito é mais legal. Gente, essa live já tem quantos dias? É o quê? Também acho. É o quê? Eu tô pensando. Ah, piriquito. Essa parada do piriquito foi ontem ou anteontem? Foi anteontem, porque hoje já é quinta-feira. Ah, é, ontem foi a Ladola. Eu vi a Madonna? Aladinho. Aladinho? Ah, a live de Aladinho. Nossa, é. Jogo maluco. Inclusive, você falou que não tinha o cartaz de filme da Invest do Aladinho. Anunciarão hoje. Anunciarão hoje. Já mandou mais cedo aí. Eu acho que só porque você falou que não tinha. O pessoal da Disney ficou puto. Lá na verdade, a gente anuncia aqui, então. É, parece que foi mesmo, velho. Porque, tipo, eu falei que tinha o anunciado, mas não tinha cartaz. E a lâmpada tá cremosa, hein, velho. A lâmpada tá cremosa. A lâmpada tá cremosa. Sabe o que que tá cremoso? O quê? O requeijão de quatro sabores a vigor. O requeijão de quatro sabores a vigor.